Tem mais dicas para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. A Orquestra Base de Sopro convida o Grupo Fato para um show muito especial no Guairinha, em Curitiba. O inédito encontro comemora os 30 anos de trajetória do Fato, com músicas que marcaram a carreira do grupo. Apresentações no sábado e domingo e ingressos pelo Disque Ingressos. A Ópera de Arame vai ser palco da pré-estreia do Prime Rock Brasil 2024, com o show Piano Rock neste sábado. No set list, clássicos do rock mundial. Mais informações e ingressos pelo site Disque Ingressos. No domingo, a banda mais bonita da cidade celebra o Prêmio Play de Ouro no Arnica Cultural, em Curitiba. A apresentação inclui canções do mais recente trabalho da banda, O Futuro Já Está Acontecendo. E ingressos no meaple.com.br. No espaço do meu coração 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 No espaço do meu coração